Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Por que eu tô animado assim galera? Eu tô bem animadinho cara, hoje eu tô gostando de estar jogando nesse servidor. Porque as tretas não param, as tretas não param. Vamos dar continuidade nas tretas, vamos curtir as tretas, vamos fazer o que dá nas tretas. E é o seguinte galera, eu vou tá saindo aqui da Águia. Vocês tão vendo que aqui é a localização, é a localização onde a gente fez a nossa base. Que coisa linda né? Né Nuno? A base aí que o Nuno sofreu, passou pra metal, fez de tudo. E a cadê a base? Cadê a base? Só tem dois bermutes, uns bermutes feio, fedido ali. Mas tá bom, vamos lá. Aí eu venho aqui nesses bermutes. Aí eu olho aqui ó, cela dos tolos cara. Não tô entendendo, eu não entendi. Mas vamos lá galera, pra vocês entenderem eu vou pegar a Águia. Vou tá entrando lá dentro. Tá dando um pouquinho de eco galera, eu acho que o grupo tá bugado. Mas não esquenta a cabeça não, que nós tamo aqui de boa. Deixa eu ver aqui. Tá, tem carne aqui na Águia. E eu vou entrar aqui cara. Dá uma olhada aqui. Cela dos tolos, aonde um cara chamado Speed. Não sei quem que é Speed. Mas é, o cara é ligeiro mesmo. Porque eu acho que ele deve ter ficado até de madrugada fazendo merda aqui. Ele fez, conseguiu. Ele destruiu toda a nossa base. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Gerenciador da tribo, tá. Olha lá ó cara. Ele tava na nossa tribo, ele deu demolish. Deu demolish em tudo. Deu demolish em tudo. Isso daqui foi a hora que ele começou. Não, ele já tinha feito mais coisas aqui pra cima. Mas ele foi dando demolish em tudo. Foi dando demolish. Imagina o trampo que deu cara. Aí depois, ele saiu da tribo e começou a matar os bichos. Levar os bichos pro mar. Dar um movimento livre. Matou um gigante que a gurizada demorou e tal. Mano, aí o Nuno entrou e falou. Pô, o bagulho ficou foda. Aí eles começaram a dar demolish no resto. Porque não tem o que fazer mais, entendeu. Aí o que que eu fiz. Eu entrei aqui agora e retirei todos os membros da tribo. Ficando somente quatro. Por que? Eu não sabia quem que era. Porque eu não sabia quem que era o Spirit. Porque por game tag, cara, é complicado. Então eu tirei todos da tribo. O pessoal que era da tribo. Lucas e tal. Eles estão todos presos aqui dentro, tá. Eles estão aqui dentro. E dano, cara. Não adianta. Oi? O membro da tribo também é bizarro. Olha, eu caí. Também caí. É, eu acho que o dono do servidor deve ter feito alguma coisa. Deixa eu ver aqui como é que tá o dono do servidor. O servidor. Vamos lá, galera. Olha, agora que eu tô gravando, cara. Ah, eu caí, mas ele continuou no jogo. Vamos ver se... E o cara... E o nosso tribo, lá, o português, também avisou que... Lá dentro, tá tudo preso. Em jaula, tudo preso em jaulas de madeira. Ah, em jaulas de madeira. Apontado mais de 15 pessoas. Por isso, devem ser eles e outros da tribo. Ah, então todos os membros da tribo tá preso lá. Tá tudo. E depois devem estar mais alguns. Eu disse que eram mais que 10. Ah, tá. Galera, tá dando falha no jogo. Vocês viram aí que tá dando falha em entrar. Né? Mas é o seguinte. Eu vou tentar entrar agora no jogo novamente. Se eu não conseguir, eu vou tá pegando algumas imagens de outro gameplay que eu gravei, tá? Pra vocês verem que o bagulho foi feio mesmo. Deixa eu ver aqui. O dono do servidor continua lá, cara. Eu acho que ele deve... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou entrar na coleção, tá? Olha. A do cara. Qual? Qual? Eu falei que eu... Ah, tá. Ah, tá. Sim. Eu acho que... Porque, assim, eu mandei uns... Eu dei um toque pro ADM. Falei pra ele demolir a base. Fazer alguma coisa lá. E pra soltar o pessoal, né? Então, o que que eu fiz? Eu pedi pro pessoal fazer o possível pra ajudar a gente. Então, eu não sei se ele vai ajudar. Deixa eu dar de jogar aqui. Vamos ver se vai entrar. Ó, vai entrar agora. Eu acho que quando o Fernando vai, vai se virar pra ficar puto. Ó, o Fernando, eu acho que o Fernando lutou e tal. Só que é o seguinte. Como é um servidor iPad, um servidor VarioX aí, a gente também não vai desistir, galera. A gente vai dar continuidade. Eu não vou querer perder a graça desse servidor, porque eu tô gostando muito. O pessoal vai falar assim pra mim, Ah, Meta, vai sair do servidor agora que você foi raidado? Não, não vou sair. A gente tá de boa, cara. Tá gostoso jogar nesse servidor, né, Nuno? É. Então, a gente vai continuar aqui. Só que daí é o seguinte. Oi? É, então. Só que assim, né? Agora eu tenho que esperar que todos os pessoal da tribo entrar pra gente tá... Tá colocando os membros da tribo de volta. Ah lá, tá dando join, tá dando falha. No mínimo, acho que o... Deixa eu ver aqui. Cara, tá dando falha aqui, hein? Cara, tá dando falha. É, pai, eu vou avisar o host. É, dá um toque pra ele aí, falar que tá dando falha. Eu não sei. Então, galera, é o seguinte. Só pra avisar pra vocês, é um vídeo só bem curtinho. Eu vou estar usando algumas imagens aí da base, da parte aí. Vou estar mostrando pra vocês que realmente foi destruído. Não sei se foi escrito, mas com certeza foi escrito, porque ele quer aparecer, né? A gamertag dele, galera, eu poderia divulgar. Eu poderia divulgar e colocar na descrição do vídeo e falar, galera, vai lá e reporta ele. Mas não vai adiantar de nada, cara. Isso daí é questão de tempo pra gente voltar ativo e fazer a nossa base tudo do jeito que era antes. Então, é... Oi? Então, depois a gente vai ver se a gente consegue libertar o pessoal lá. Então, vai ser mais conteúdo. Valeu, cara, por ter demolido a nossa base, porque tava ficando sem graça já. Então, eu precisava de um pouquinho de ação. Então, foi isso que aconteceu. Você deu um pouquinho de ação nos gameplays do tio Metralha. Valeu mesmo, tio. É isso mesmo. Então, vai ter salemprei os nossos amigos, pra eles depois já mais veram o que vai ser, não vai? É, e é o seguinte. O único problema que aconteceu agora, é que as pessoas que eu ia colocar na tribo, não vou colocar mais ninguém, entendeu? Então, vai ser meio complicado. Olha lá. O cara saiu do server, ó. Eu e o Tiago vai prender. Vai prender a série. Ó, é, ó. Galera, o meu... As minhas pressas foram atendidas pelo admin. Possa ser que ele faça o que eu pedir. Então, galera, ele vai... Com certeza, ele tá reiniciando o servidor, que ele ficou offline. No mínimo, ele deve ter... Deve tá olhando lá a mensagem que eu mandei pra ele. Ele vai reiniciar o servidor, e pelo menos pra libertar o pessoal da tribo, entendeu? Mas, galera, é o seguinte. Oi? Mas, pelo menos, soltar o pessoal. Não entendi. Pelo menos soltar o pessoal. É, pelo menos soltar o pessoal. Pelo menos deixar o pessoal solto. Porque... O que eu vi lá, cara, é que eles não tem como sair, porque não tem dano, né? Não tem dano offline e tal, essas coisas. Então, galera, o gameplay de hoje foi esse, né? Mostrar pra vocês que a nossa base foi raidada, e teve gente que falou nos comentários. Ai, metralha, você não mostra quando é raidado, metralha. Você não mostra quando você tem algum problema, metralha. Isso a mídia não mostra, metralha. Então, aí, a mídia tá mostrando pra vocês que fomos raidados, sim. Fomos pegos de surpresa. Enquanto eu tava dormindo, descansando, porque eu cheguei do trabalho. Tinha gente que não tinha o que fazer. Algum desocupado, que foi pra demolir a tribo. Então, quer dizer, o cara não trabalha e tá aí, cara. E eu ali. Mas só que eu não vou me preocupar, porque, tá ligado? Mano, eu vou fazer uma base bem melhor, cara. Bem melhor, bem maior, bem mais estruturada. E é o seguinte. Sem novos membros, né, ô Nuno? É, ficamos só nós. E assim temos mais. É, então. Aí vai continuar o Eric, que tava junto, que eu vi que ele é gente boa. O outro português, que você falou também. Você falou também. O Lucas. O Lucas. O Lucas. Eu acho que é só eles, né? Só eles. O Stronda. É, e o resto é Stronda, Fernando, a galera toda. Só que ela não vai entrar mais ninguém. Quem quiser entrar na tribo, infelizmente, não vai ter vez. Por quê? Por causa disso daí. Vai que eu coloco mais um e ele vem e demole tudo e consegue me prender. É, e agora prender todos, mas só os outros. Então, mas só que ele prendeu eu também, né? Só que ele não conseguiu, né? Conseguiu prender outros também? É, pelo jeito ele deve ter prendido eu, porque... Ele só vai prender uns outros. E é mim também. É mim e eu e o Stronda. É, então. Mas, galera, valeu pelo apoio aí. Tamo junto. É nóis. Vamos dar continuidade na série Strange aí. Esse daí foi só um episodinho de ação. O dono do servidor saiu aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se ele saiu ainda. Eu acho que ele saiu, cara. Eu já saiu. Saiu, ó. Saiu. E a galera aqui, ó, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Tô no mesmo servidor. A galera chama pro grupo aqui. Ó, o Everton Dunzer. Então, vamos mandar uns salves aqui. Aproveitar. Vamos mandar salves aqui. Vamos mandar salves. Então, vamos lá. O Caller Gamer XD80 me mandou. Tá no mesmo servidor. O Everton... O Everton Dunzer00. Esse daí, ó. Esse aqui foi o camarada aqui, mas... É, tá ligado. Deixa quieto. Deixa eu ver aqui. O Brian me convida para a tribo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o dono do servidor, galera. Entendeu? É o... Microsoft Brasil. Salve eles. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Ah, tá. Ah lá, ó, cara. Ó, mano. Teus bichos estão afogando. Salve eles. Será que tem algum bicho na água? Será que tem algum bicho na água? Hein? Ô, Nuno. Ô, Nuno. Ah. Será que tem algum bicho na água? Porque teve umas mensagens aqui de um guri que falou assim que eles estavam afogando. Eu não sei. Os caras afogam assim que botaram o D-Rex. D-Rex, o Giganto. O Giganto. Ah, eles morreram todos, né? Morreram todos, né? É. Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui nos salves, aqui nas mensagens. O que manda pra mim, tá marinha? Oi? Oi? Mandar o que? O salvo pra você? Também. É, salvo pro Nuno. O Nuno tá junto aí, ó. Ele ainda mandou aqui pra mim, ó. Urgente, entra. Pelo amor de Deus. Tô morrendo, seus bichos. Ó, o Marreta Preta BR. O Rian Gamer WWX. DumontGH123. Joker Dark. Radriel. Olha aí o nome diferente, cara. Radriel ou Adriel? A Gadriel, uma coisa assim. J. Suece. DR Vingador. Demolidor. Edson BR. O Edson BR é um cara muito gente boa. Tamo junto. Então, galera. Isso aqui, ó. A galera tudo que manda mensagem, ó. Olha, o Marcelinho. A galera toda manda mensagem, tá lá. Então, galera. É o seguinte. A gente vai dar continuidade na série. Pode ficar sossegado que a gente não vai parar. Deixa eu ver se eu consigo entrar no jogo aqui. Se o cara já entrou, como é que é. Não, né. Eu acho que ele tá mexendo no servidor, né, cara. Servidor, né, cara. Eu nunca disse que eu podia pôr. Era pra fazer os danos. Os danos, tipo... Ele vai fazer uma coisa que é absente. Ele vai meter os danos online. Quando uma pessoa tá offline. E nós lá deixamos a base. Ou se não, ele vai lá e ele consegue dar demolish, né. Ele mesmo consegue. Então, galera. O dono do servidor é isso aqui, ó. Se você vir aqui adicionar ele. Você vai adicionar ele como amigo. Você vai vir aqui em jogar. E coloca participar do jogo. Você vai acabar entrando na tribo, beleza? Na tribo não. No servidor. Então, a hora que tiver essa opção aqui, ó. Participar. Já era. É só entrar. Então, beleza, galera. Valeu. Metaula Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.